Ó meu povo, eu tô indo ali, porque meu gás acabou, e a gente, opa, esquece que essa mulher saiu daí mesmo, não, botou a placa, né? Ai meu povo, é um jeito de aguentar ali até um dia arrumar um lugar, porque eu não posso estar caçando muito, porque eu já me adoeci, agora, vamos ali, ó gente, Deus é bom, na terra, na terra, se faltar um dia, uma energia no mundo geral, com energia, não tem água, não tem alimento, pronto, né? Acaba tudo, porque a pessoa morre de fome, morre de sede, Por aqui, né? Agradecer a Deus por tudo, gente, por tudo, porque ainda estamos de pé, porque ainda temos oportunidade, né? Quando a gente acorda, morre um dia de luta, morre um dia de conquista, mais um dia de sonho, e é com dois celulares no bolso, aí cai, Aí perde, Perigoso, meu povo, botar o celular em bolso, assim, em bolso raso, Porque cai e derruba. Ai, acho que ela é uma cachorrinha, acho que ela já pariu. O pariu aí, né? Tá com os peitos, né? Ô, meu pai do céu.